Tudo pronto, a bola vai rolar, vamos juntos curtir Flamengo e Macaé. Macaé e Flamengo, o jogo é no estádio do Maracanã. Tá valendo, bola rolando pra você que acompanha o YouTube do Esporte Interativo. Mais um Arquibancada aí, você participa com a gente. E a saída de bola da equipe do Macaé. Tentativa de passe pelo lado esquerdo, já chamava ali pelo lado esquerdo ali o Luiz Henrique. Ou melhor, o Gerson, o número 10 do Macaé. Falta no lance, sobra de bola com a equipe do Flamengo, vai trabalhando no meio campo. Vai se aventurando o Vinícius Souza. Abriu pelo lado direito, vai trabalhando a equipe do Macaé. Cuchilou a defesa do Flamengo, olha o gol do Macaé pintando. Matheus Babi perdeu! Perde grande, chance o camisa 9 do Macaé. E cuchilou demais o Ramon. Bota no chão, vai trabalhando pelo lado esquerdo a equipe do Flamengo. Encarou a marcação, trouxe para a perna direita, bateu para o gol! Passa à esquerda do goleiro Jonathan! A primeira tentativa de maneira individual do camisa 7 do Lucas Silva. Abriu com o Yuri. Devolução foi legal com o Mateuzinho. Linha de fundo, cruzamento. No segundo pau, o toque de cabeça para trás. Vai pintando o gol, bateu para o gol. Hugo Moura! Espetacular a defesa que faz Jonathan! E que jogada bem trabalhada. Cruzamento pelo lado direito do Matheus. O toque de cabeça ajeitou para o Hugo Moura. E a bola pegou ali no goleiro da equipe do Macaé. Grande defesa que faz escanteio para o Mengão. Está valendo. Bola rolando para o segundo tempo. De por enquanto zero para o Macaé. Zero também para a equipe. Domingão. Saída de bola da equipe. Cubro Negra. Sai trabalhando no sistema defensivo. Vai trabalhando pelo lado direito com o Matheus França. Vai trabalhando pelo lado direito. Cruzamento por baixo do Vitor Gabrielo! O que é que foi isso, rapaz? Inacreditável o que faz o Vitor Gabriel. Boa bola pelo lado direito para a velocidade do Maranhão. Cruzamento para o Matheus Babi. Chegou por cobertura. A bola vai entrando. Quase o gol contra o Hugo Moura. Se esticou. Deu um carrinho o Hugo Moura. E aí saiu do gol o Gabriel. O camisa 20 do Flamengo. Balança o esqueleto. Volta um pouco mais atrás com o Luiz Henrique. Perna esquerda na bola. Buscando o Pepe por dentro. Tentativa era com o Vinícius. Deu certo. Sobrou. Pelo lado direito. Matheusinho cruzamento. Ele bateu direto para fora. Ele ameaçou o cruzamento. Ele deu aquela... Fatiada na bola. Passou longe, é verdade. Mas a jogada foi bonita. Simanda o Yuri. Fez o break por dentro com o Pepe. Pedindo o Vinícius. Pepe de longe. Nas mãos do goleiro Jonathan. Agarra firme no centro do gol. E o Pepe arriscou de muito longe. Nem se aventurando o Hugo Moura. Linha de fundo. O cruzamento é para o Wendel. Subiu de cabeça. Sobrou. Olha o gol pintando. Furou. Inacreditável o que faz o Lucas Silva. Meu Deus do céu. Ia ser um golaço. Pode pintar o gol. Autorizado. Pé na direita. Cruzamento. Toque de cabeça. Defendeu. Sensacional o que faz Jonathan. Era o Wendel por ali. Subiu também o Vinícius Souza. Espetacular o que faz Jonathan. A abertura pelo lado direito com o Mateuzinho. Levantou a cabeça. Explodiu na marcação. Cruzamento. Sobra de bola com o Rodrigo Muniz. Vai pintando o gol. Iuri. Jonathan vai entrando. Tira em cima da linha. A arbitragem manda seguir. Tira em cima da linha o gol do Iuri. Espetacular o lance. E que defesa fez o Jonathan. Hugo Moura se manda o Flamengo para o campo de ataque. Se segura torcedor. Cruzamento. Passou por todo mundo. Vai caindo pelo lado esquerdo. Não evita a saída de bola o Ramon. Vai terminar. Apita o árbitro. Fim de jogo. Zero para o Macaé. Zero também para a equipe do Flamengo.